O empresário e ex-governador Albano Franco lançou seu segundo livro Artigos Globais e Outros Textos Esparços A sessão de autógrafos aconteceu na sede da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, em Brasília na noite desta terça-feira Amigos, autoridades, vários políticos e empresários prestigiaram o lançamento O livro traz uma coletânea de artigos publicados na imprensa além de palestras e pronunciamentos sobre o cenário econômico e propostas para a retomada do desenvolvimento Em todos estes textos que eu chamei de globais há um denominador comum a urgente necessidade de reformas estruturantes e de modernização institucional a fim de que o país volte a trilhar os caminhos do desenvolvimento com elevação de produtividade, sustentabilidade financeira e ambiental e de forma continuada